A região é normalmente alvo de ataques do grupo extremista islâmico Boko Haram, que ainda não reivindicou a autoria. A polícia contou que o suspeito de ter detonado a bomba no começo da tarde local foi detido e seu carro confiscado. A explosão aconteceu em uma instituição de ensino e uma investigação já está aberta. O suspeito está preso e vamos descobrir os motivos atrás desse crime e quem é o mandante dessa carnificina. A universidade estava parcialmente fechada por causa das férias escolares, mas muitos estudantes estavam no campus para o processo de matrícula. O atentado aconteceu no Instituto Superior de Saúde e muitos acreditam que o Boko Haram seja o responsável. Os ataques do grupo, cujo nome quer dizer Educação Ocidental é um pecado, já mataram mais de duas mil pessoas este ano na Nigéria.